Uma audiência na Câmara dos Deputados convocou representantes da 123 Milhas para esclarecer declarações da empresa sobre a recuperação judicial que afetou consumidores no país. O ministro do Turismo compareceu e criticou a falta de comprometimento da empresa em responder dúvidas e apresentar fatos sobre a real situação dos pacotes de viagens pendentes. O ministro do Turismo lamentou a ausência de representantes da 123 Milhas na audiência da Comissão de Turismo da Câmara, que discute a situação da empresa. Segundo Sabino, a 123 deve fundamentar com provas as alegações que foram feitas sobre o descumprimento dos contratos de viagem. No momento em que você não aceita um convite ou uma convocação ou busca subter fúgios para não participar de um debate respeitoso, de um debate esclarecedor em relação a essa questão com o Parlamento, com a Câmara dos Deputados, você está se recusando a tratar com os representantes do povo brasileiro. O ministro se comprometeu ainda a dar resposta a todos os clientes lesados pela 123 Milhas e afirmou que o episódio fará amadurecer a legislação para as empresas de tecnologia que atuam no setor de turismo. Esse caso não vai ficar sem a responsabilização de quem promoveu esses eventos. E esse caso vai servir, como outros casos na história serviram, para motivar o legislador a empreender uma legislação que vise regular esse mercado novo e eu tenho a convicção de que essa casa, um parlamento como um todo, Câmara e Senado, vão encontrar uma forma de garantir aos brasileiros segurança jurídica, estabilidade no mercado e que isso não venha a impactar a nossa indústria do turismo, que é tão importante.